Aniversário de Castanheiras, pode usar? Galera da TVZIN, vamos para os momentos vulcânicos do Aniversário de Castanheiras. Eu vi o seu pai. É o quê? O Fabi Nesson, ele tá aqui na festa. Aonde? Monteiro! É ele. Ele o quê? O seu admirador secreto. O príncipe. Quem foi que mudou o final da minha peça? Todo ovo aqui sabe que você é barraqueira, sim! Eu sou apaixonado por você, Júlio. Eu também, Romeo. Mas não foi só na festa que o clima esquentou, não, hein? Você quer que eu e a Julieta, a gente não esteja em casa durante o jantar? É isso? Sim. Isso seria perfeito. Eu fiquei chateada porque você me julgou como se eu fosse errada da situação. E você é sempre o certinho, né? Pelo visto, você quer continuar brigando, então, né? E qual que é o próximo passo? É só falar que eu tô contigo, viu? Porque daí vier. Tirar o hélio de circulação. Essa semana não deu ruim pra mim, hein? Então, bora assistir! Tchau!